O SS tem novas regras para a aposentadoria agora, no segundo semestre de 2024. Eu vou falar sobre todas essas mudanças, o que isso vai interferir para você que já está aposentado e para você que pretende aposentar num futuro mais breve ou ainda, por exemplo, como eu, mais para frente. Vem comigo no vídeo que eu vou trazer todas as informações para você. Antes, eu só peço para você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal para você me ajudar a conseguir alcançar mais e mais pessoas com o nosso INSS passo a passo. Lá no comecinho de 2024, o Instituto Nacional de Seguro Social, que é o INSS, introduziu um conjunto de inovações importantes que afetam diretamente os beneficiários e os futuros aposentados também. Algumas dessas mudanças incluem, por exemplo, a flexibilização nas condições para se aposentar, bem como novas regras e fórmulas para o cálculo da aposentadoria. Tanto o cálculo do valor a receber, quanto também do tempo para se aposentar, seja por tempo de contribuição ou pela idade. Compreender, então, essas novidades é vital para aqueles que precisam se aposentar muito em breve. Essas mudanças não são aleatórias, mas uma resposta direta do governo federal às dinâmicas econômicas e às expectativas de vida atuais do brasileiro. A gente sabe que a tendência, graças a Deus, é que a gente viva cada vez mais. Portanto, se você é contribuinte ou espera se tornar um beneficiário do INSS em breve, é muito importante você estar atualizado com as informações mais recentes. Por isso que é importante você ficar ligadinho com a gente aqui no INSS passo a passo, porque eu sempre vou trazer essas atualizações, essas novidades para você. Então, se inscreve aqui no canal, ative as notificações para você não perder nenhuma novidade do INSS. Ah, e se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários que eu gravo novos vídeos ou então tire essas dúvidas através aqui dos comentários meus. Inclusive, esse vídeo de agora é respondendo algumas pessoas que me perguntaram sobre essas novas regras da aposentadoria em 2024. Uma primeira pergunta que me fizeram é o seguinte, como essas alterações podem afetar e influenciar na aposentadoria por tempo de contribuição? Uma das principais transformações observadas em 2024 diz respeito ao modelo de aposentadoria por tempo de contribuição. Até então, tanto homens quanto mulheres precisavam atingir uma idade mínima definida. Contudo, as novas regras atualizadas proporcionam maior flexibilidade. Mulheres podem se aposentar com 30 anos de contribuição e homens com 35 anos de contribuição, independente da idade que a pessoa tem. Além disso, a renovação da fórmula de cálculo também está entre as questões mais comentadas. Com a atualização para a forma 8696, essa nova medida exige que a soma da idade do beneficiário com seu tempo de contribuição totalize 86 pontos no caso das mulheres e 96 pontos no caso dos homens. Esse sistema visa alcançar um saldo mais justo na distribuição das aposentadorias, ponderando as contribuições durante a carreira do contribuinte ou do trabalhador. Então, aquelas pessoas que começavam a trabalhar muito, muito cedo já contribuindo com o INSS, às vezes já tinham contribuído com o INSS os 35 anos no caso dos homens, mas tinha que esperar alcançar a idade mínima para se aposentar. Agora não. Se você pegar a idade do contribuinte e somar com o tempo de contribuição, se essa soma der 86 no caso das mulheres e 96 no caso dos homens, essa pessoa já pode se aposentar independente da idade dela. Lembrando que, conforme eu disse, com a elevação da expectativa de vida do brasileiro, a tendência é que essa fórmula aumente. Ou seja, a pessoa precisa ter uma idade superior ou um tempo de contribuição maior para então poder se aposentar. A expectativa é que, por exemplo, a partir de 2027, a fórmula seja 90-100. Ou seja, 90 anos de contribuição somados com a idade, no caso das mulheres, e 100, no caso de tempo de contribuição, somado à idade, no caso dos homens. Como acessar e calcular a sua aposentadoria para o INSS? O INSS disponibiliza várias e várias ferramentas para auxiliar os contribuintes a efetuar cálculos e simulações concernentes à sua aposentadoria. É possível, por exemplo, usar o simulador online do INSS ou buscar o atendimento especializado. Você também pode fazer esse cálculo pelo aplicativo Meu INSS. Eu sempre falo que eu sou fã desse aplicativo. Através dele você consegue acompanhar se a sua empresa está fazendo o pagamento em dia da sua contribuição. Você consegue acompanhar quanto tempo de contribuição você precisa para alcançar o tempo mínimo. Você consegue também fazer o cálculo de quanto tempo, com todas as regras e fórmulas, quanto tempo faltaria para você aposentar a partir de hoje, entre várias e vários outros serviços muito práticos que você consegue fazer na palma da sua mão através do celular ou através do computador. No caso, se você precisa de um atendimento mais específico, mais aprofundado, não tem jeito. A lei, a aposentadoria no Brasil é tão complexa, mas tão complexa, que é necessário sim a contratação de um advogado previdenciarista. Para finalizar aqui, tem me perguntado muito, inclusive eu já gravei um vídeo falando sobre um novo golpe que estão fazendo com relação à aposentadoria. Muitas pessoas enviam mensagens pelo WhatsApp falando que a pessoa já está com a sua aposentadoria disponível, que para destravar essa aposentadoria, o suposto aposentado ou beneficiário deve fazer um PIX para pagar os custos e honorários de um advogado. A pessoa faz o PIX, transfere o dinheiro e na verdade perde o dinheiro e sequer está aposentado. Então, sempre que você precisar de informações, vá atrás delas. Tudo que vem muito de mão beijada, principalmente através do WhatsApp, desconfie. E no mais, se você recebeu uma ligação, uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem por texto, SMS, e você ficou em dúvida, desliga, não fecha nada, não passa dado nenhum, liga no 135, que é o telefone oficial do INSS, e aí eles vão te informar se aquela informação, se aquela notícia que chegou até você, ela procede ou não procede. Para finalizar, com essas novas regras e sistemas em vigor, está mais claro que o planejamento cuidadoso e o conhecimento atualizado são fundamentais para garantir uma aposentadoria tranquila e de acordo com as suas contribuições aí. Então, se manter bem informado sobre as mudanças do INSS é não apenas benéfico, mas também necessário. Então, continue ligado aqui no nosso INSS Passo a Passo. Eu sou Leandro Jarrell, obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.